Paixão Cigana, volume 16 ao vivo, ô paixão! Não faz cerveja ou uísque pra curar a dor, eu apostei tudo e não ganhei nada, eu apostei tudo na pessoa errada, agora veja no que foi que deu, com o passar do tempo sem se arrepender. Vai chorar mais do que eu, ô 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 Você tá mais perdida Que cego em tiroteio, surdo em bombardeio Você está no beijo sem saída Paixão cigana, volume 16, ao vivo Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei tudo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo sem se arrepender Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu, então chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio, surdo em bombardeio Você está no beijo sem saída Paixão cigana, volume 16, ao vivo Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando eu percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso que iria apelar Só queria uma noite contigo outra vez Pra te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado O meu presente agora é sem você doado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oh, e saudade Oh, e deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oh, e saudade Oh, e deu medo De nunca mais ter o seu beijo E o nosso telefone de contato é 0 operadora 79999464455 Paixão cigana Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando eu percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso que iria apelar Só queria uma noite contigo outra vez Pra te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado O meu presente agora é sem você doado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oh, e saudade Oh, e deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oh, e saudade Oh, e deu medo De nunca mais ter o seu beijo Ou, e saudade De nunca mais ter o seu beijo Meu amor foi embora e é hoje que eu amanheço num bar E pra casa eu não vou mais voltar Porque não tem graça Meu amigo garçom desce outra que hoje eu vou me embriagar E se o Bruno e o Marrone deixar Eu vou dormir na praça É doído, é sofrido, tudo que eu tô passando Tô sofrendo, tô morrendo, só pode ser castigo Garçom, amigo, por favor me escute, eu preciso desabafar Se meu amor não voltar, eu vou tomar todas pinga nesse bar É doído, é sofrido, tudo que eu tô passando É doído, é sofrido, tudo que eu tô passando Tô sofrendo, tô morrendo, só pode ser castigo Garçom, amigo, por favor me escute, eu preciso desabafar Se meu amor não voltar, eu vou tomar todas pinga nesse bar Meu amor foi embora e é hoje que eu amanheço num bar E pra casa eu não vou mais voltar Porque não tem graça Meu amigo garçom desce outra que hoje eu vou me embriagar E se o Bruno e o Marrone deixar Eu vou dormir na praça É doído, é sofrido, tudo que eu tô passando Tô sofrendo, tô morrendo, só pode ser castigo Garçom, amigo, por favor me escute, eu preciso desabafar Se meu amor não voltar, eu vou tomar todas pinga nesse bar É doído, é sofrido, tudo que eu tô passando Tô sofrendo, tô morrendo, só pode ser castigo Garçom, amigo, por favor me escute, eu preciso desabafar Se meu amor não voltar, eu vou tomar todas pinga nesse bar Seu polícia é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor Seu polícia é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL Se uma canção me lembrar, troque o CD, não ouça mais Se um perfume me recordar, troque de marca, não use mais Já que me trocou por outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar E te deixa louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Paixão Cigana, volume 16, ao vivo Se algum lugar me lembrar, troque de rota, não passei lá Se um filme me recordar, troque o canal, é só desligar Já que me trocou por outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar E te deixa louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Vamos beber, que a mata difícil Oh, oh, vamos beber, que a mata difícil Se ela não quer namorar, se ela não quer compromisso Vou ficar aqui num bar, e daqui só saio liso Arro, paixão, paixão cigana A mais nova paixão do Brasil, ao vivo Sou um cara sério e gosto de namorar Que beija na boca, fazer amor e depois me entregar Vou procurar a negra e tento conversar Falo pra ela que a coisa séria que eu quero é amar Tô com muita sofrência, meu irmão Elas não querem nada com amor Tá independente, tirando onda com muita razão Por isso que eu tô aqui num bar Tomando cachaça sem parar Mas mais uma garçom que esse ditado já é popular Vamos beber, que a mata difícil Oh, oh, vamos beber, que a mata difícil Se ela não quer namorar, se ela não quer compromisso Vou ficar aqui num bar, e daqui só saio liso Sou um cara sério e gosto de namorar Que beija na boca, fazer amor e depois me entregar Vou procurar a negra e tento conversar Falo pra ela que a coisa séria que eu quero é amar Tô com muita sofrência, meu irmão Elas não querem nada com amor Tá independente, tirando onda com muita razão Por isso que eu tô aqui num bar Tomando cachaça sem parar Mas mais uma garçom que esse ditado já é popular Vamos beber, que a mata difícil Oh, oh, vamos beber, que a mata difícil Se ela não quer namorar, se ela não quer compromisso Vou ficar aqui num bar, e daqui só saio liso Vamos beber, que a mata difícil Oh, oh, vamos beber, que a mata difícil Se ela não quer namorar, se ela não quer compromisso Vou ficar aqui num bar, e daqui só saio liso Paixão cigana, volume 16 ao vivo Oh, 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 oh! Cigana, você tem um jeito bom de me conquistar Sabe muito bem como me namorar Cigana com esse seu jeitinho de ser Sabe muito bem Cigana você tem um jeito tão especial Um jeito meio louco, meio que anormal Mas acho que alguém tem isso também Cigana eu coloquei alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Cigana que ama igual a você Cigana alguns dias vão e outros vêm Cigana o valor que você tem Agora abre o jogo e vou dizer Cigana aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana só o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Cigana aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana só o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Ou é você Cigana eu coloquei alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Cigana que ama igual a você Cigana que ama igual a você Cigana alguns dias vão e outros vêm Cigana o valor que você tem Agora abre o valor que você tem Agora abre o valor que você tem Agora abre o jogo e vou dizer Se existe ela ou é você Ou é você Cigana que ama igual a você Ouça a fórmula de amor Quando liga o som do carro Cigana que ama igual a você tem Cigana que ama igual a você Cigana que ama igual a você O povo foi embora e eu lá no bar Me diz aí quem nunca sofreu por amar Por amar A gente bebe e toma toda sem parar A lágrima esgotou e não tem mais o que chorar É muita carência Quem sofre tá na sofrência Quem sofre e chora tá na chorência Quem sofre e chora bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre tá na sofrência Quem sofre e chora tá na chorência Quem sofre e chora e bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre E o nosso telefone de contato é 0 operadora 79999464455 Pai show Cigana! Uma canção pra maltratar O povo foi embora e eu lá no bar Me diz aí quem nunca sofreu por amar Por amar Por amar A gente bebe e toma toda sem parar A lágrima esgotou e não tem mais o que chorar É muita carência Quem sofre e não tem mais o que chorar Quem sofre e tá na sofrência Quem sofre e chora tá na chorência Quem sofre e chora bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre e tá na sofrência Quem sofre e chora tá na chorência Quem sofre e chora e bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre e se esquece Quem sofre e chora tá na sofrência Quem sofre e chora tá na sofrência Quem sofre e chora tá na sofrência Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz O mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente a igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já estou dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Perdidamente O que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja O mesmo apartamento O mesmo apartamento O mesmo apartamento É que daqui pra frente É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso telefone Nosso endereço Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Estou aqui na frente Estou aqui na frente Desconfiei Desconfiei do que era verdade O nosso namoro Era perfeito Peguei o carro Rodei a cidade Até tentou me esconder Mas não teve jeito Te vi naquele bar Com o homem te beijar Você toda apaixonada Não quis acreditar E meu sonho acabar Naquela calçada Segurança Me faça esse favor Vá na mesa doze Entregue esse recado E diga a ela quem eu sou Segurança Me faça esse favor Eu fui o cara errado Sou o ex-namorado Que um dia é ela, amor Desconfiei do que era verdade O nosso namoro Era perfeito Peguei o carro Rodei a cidade Até tentou me esconder Mas não teve jeito Te vi naquele bar Com o homem te beijar Você toda apaixonada Não quis acreditar E meu sonho acabar Naquela calçada Oh, segurança Me faça esse favor Vá na mesa doze Entregue esse recado E diga a ela quem eu sou Oh, segurança Me faça esse favor Eu fui o cara errado Sou o ex-namorado Que um dia é ela, amor E o nosso telefone de contato é 79999464455 Paixão cigana Levante o dedo aí Quem já se apaixonou Quem já quebrou a cara Sofrendo por amor Quem já passou a noite Sofrendo, bebendo Por quem te deixou Paixão cigana Vamos 16 ao vivo Oh, paixão Tô nem ligando Sei que estão falando mal de mim Só porque estou sofrendo assim De um mal que dói no coração Tô nem ligando Se me dei pra quem não me amava Se me entreguei pra uma desnaturada Tá doendo, mas eu tô levando Quero saber quem é que adivinha Se é paixão ou cama vazia Se o coração pudesse segurar A gente não sofreria Quem já aponta em culpa no cartório Conhece bem o que é solidão Se estou errado Alguém me corrija Ou me dê razão Levante o dedo aí Quem já se apaixonou Quem já quebrou a cara Sofrendo por amor Quem já passou a noite Sofrendo, bebendo Por quem te deixou Levante o dedo aí Quem já se entregou A uma pessoa errada Que não te deu valor Quem já encheu a cara Jogado na rua Aguentando a dor Quero saber quem é que adivinha Se é paixão ou cama vazia Se o coração pudesse segurar A gente não sofreria Quem já aponta em culpa no cartório Conhece bem o que é solidão Se estou errado Alguém me corrija Ou me dê razão Levante o dedo aí Quem já se apaixonou Quem já quebrou a cara Sofrendo por amor Quem já passou a noite Sofrendo, bebendo Por quem te deixou Levante o dedo aí Quem já se entregou A uma pessoa errada Que não te deu valor Quem já encheu a cara Jogado na rua Aguentando a dor Quem já encheu a cara Quem já encheu a cara Jogado na rua Hoje entrei no seu face Olhei seu álbum de fotografia Em meio de centenas de fotos Achei aquela que tiramos um dia A saudade bateu Vendo você e eu Despertando em mim Aquela louca paixão Como eu posso esquecer Se ainda aguardo você No alvo do meu coração Te adicionei amor Então me aceite aí Sei que está online Por favor fale comigo Pare de ser tão marrenta Não judia assim Me aceite pelo menos como amigo E o telefone de contato é 071-99-934-9900 Paixão Cigana Hoje entrei no seu face Olhei seu álbum de fotografia Em meio de centenas de fotos Em meio de centenas de fotos Achei aquela que tiramos um dia A saudade bateu A saudade bateu Te adicionei amor Então me aceite aí Sei que está online Por favor fale comigo Pare de ser tão marrenta Não judia assim Me aceite pelo menos como amigo Paixão Cigana Mais uma vez Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem Morar comigo Deixa ele Vem Morar comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim Pra te buscar Vou te amar E onde ele bateu Vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha Medo Denuncie Deixa ele Vem Morar comigo Deixa ele Vem Morar comigo Porque eu sou Seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu Tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou Seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu Tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Ao vivo Estou aqui Seu defensor Eu vim Pra te buscar Vou te amar E onde ele bateu Vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha Medo Denuncie Deixa ele Vem Morar comigo Deixa ele Vem Morar comigo Porque eu sou Seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu Tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou Seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu Tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Ao vivo Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Ao vivo Muito obrigado Meu Deus Por esse lindo presente Que o Senhor nos deu Foi depois de muitas provações Muitas orações Que o fruto do nosso amor nasceu Quando eu dar um sorriso A gente se encanta Quando eu choro A gente vai correndo A maior alegria de um pai É ver seu filho crescendo Minha filha Meu anjo Minha luz Minha vida Que você seja sempre Por Deus protegida Minha filha Minha filha Meu anjo Minha luz Minha vida Que você seja sempre Por Deus protegida Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Ao vivo Oh paixão Essa canção Minha filha Pra você escrevi com carinho Peço que sempre o ouça Você hoje é um bebezinho em meu colo Lindo sorrindo Mas quando você for uma moça Nunca deixe de ouvir Os conselhos dos pais É por bem tudo o que a gente diz A maior alegria de um pai É ver um filho feliz Minha filha Minha filha Meu anjo Minha luz Minha vida Que você seja sempre Por Deus protegida Minha filha Meu anjo Minha luz Minha vida Que você seja sempre Por Deus protegida Redava queijada pro bar Do bar para o motel Na cama eu sou carrasco Na balada eu sou cruel O uísque rejibui O bolso cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada pro vaqueiro Paixão cigana Ao vivo Mandei lavar meu carro Regulei o paredão Peguei os meus cavalos Quarto de milha Lazão Peguei a minha cela Espora Luva E chicote Botei os meus cavalos Lá em cima do rebote Chegou o fim de semana Convidei a mulherada Comprei minha bebida Eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar Do bar para o motel Na cama eu sou carrasco Na balada eu sou cruel O uísque rejibui O uísque rejibui O bolso cheio de dinheiro A galera fica doida Na balada do vaqueiro É da vaquejada pro bar Do bar para o motel Na cama eu sou carrasco Na balada eu sou cruel O uísque rejibui O bolso cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do vaqueiro E o telefone de contato é 075-99115-1203 Mandei lavar meu carro Regulei o paredão Peguei os meus cavalos Quarto de milha, lasão Peguei a minha cela Espora, luva e chicote Botei os meus cavalos Lá em cima do rebote Chegou o fim de semana Convidei a mulherada Comprei minha bebida Eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada Pra vaquejada pro bar Do bar para o motel Na cama eu sou carrasco Na balada eu sou cruel O uísque rejibui O bolso cheio de dinheiro A galera fica doida Na balada do vaqueiro É da vaquejada pro bar Do bar para o motel Na cama eu sou carrasco Na balada eu sou cruel O uísque rejibui O bolso cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do varteiro A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Oh machão Só um olhar profundo Traz de volta minha paz O teu sorriso, meu mundo Fica sem, não sou capaz Sou louco por você, tente entender Que se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer e me faz sonhar Ai, saudade de você, vontade de te ver Eu necessito você aqui comigo Mas não queira suvidar O amor está no ar, ai eu preciso De novo teu sorriso, ai Paixão cigana, ao vivo Só um olhar profundo Traz de volta minha paz O teu sorriso, meu mundo Fica sem, não sou capaz Sou louco por você, tente entender Que se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer e me faz sonhar Ai, saudade de você, vontade de te ver Eu necessito você aqui comigo Mas não queira suvidar Que o amor está no ar, ai eu preciso De novo teu sorriso, ai Saudade de você, vontade de te ver Eu necessito você aqui comigo Mas não queira suvidar Que o amor está no ar, ai eu preciso De novo teu sorriso, ai Que o amor está no ar, ai eu preciso De novo teu sorriso, 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 ai eu preciso Tchau, tchau. Tchau, tchau.